Olha aí gente, uma casa antiga e muito bonita. Tem esses detalhes, as colunas, os lambrequinhos, tudo com o coraçãozinho. Eu me admirava dela e quando tu olhava ela assim, ela capinava gente, ela tinha, depois era mais ou menos até aqui assim. E ela botava aqui embaixo do braço, o cara botava a enxada e ficava capinando. Descascava batata com uma mão. E olha, ele mora sozinho, ele é solteiro. Aqui tem até a data. Agora olha a casa, limpinha tudo. Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Olha aí gente, uma casa antiga e muito bonita. E um capricho por dentro, ele mora sozinho aí. E até é primo da Isolde, né. Muito gente boa, ele não conhecia, conheci hoje. Muito gente boa aí ó. Uma arquitetura diferente. Um estilo de construção diferente. Mas essa com a, com essa varandinha na frente. E tem os detalhes que dá pra, vou mostrar pra vocês também. Olha aí ó, tem esses detalhes ó. Das colunas, os labrequinhos com tudo com coraçãozinho ó. Ali já é outro detalhe de novo. Vou mostrar mais de perto aqui ó. Olha aí. O que que significa esses detalhes, tu sabe não? Eu não sei o que que significa. Antigamente acho que se fazia por bonito, às vezes nem se sabia o que significa. Mas pra mim isso tem algum significado. Como é que é o teu nome ainda? Leumar. Leumar. Krieger. Boa noite primeiro. Esse é o Laerte. Boa noite pra vocês. Agora é boa tarde né. Mas quando o pessoal estiver olhando vai ser boa noite provavelmente. Provavelmente quando estiver olhando né. Mas dá pra olhar de dia, não precisa ser boa noite. Sim, sim, pois é. Aqui é boa tarde né. Podemos olhar a casa então por dentro? Posso ir mostrando? Esse aqui é primo da minha esposa. É, da Isolde. Então eu cheguei aqui, perguntei. Ele disse logo que sim. E eu já conheço ele desde que eu me conheço antes de namorar a Isolde. Ah, já conheci ele antes? Sim. Quando chegamos aqui eu não conhecia ele ainda né. Quando ele começou a falar ele me lembrou assim. Olha, eu não preciso fazer DNA. É igualzinho o jeito de conversar da Isolde. Sim. Ele é espontâneo assim, tranquilo. Não né. Não é uma pessoa bem informada. Que nem Isolde também né. Não para quieta né. No mínimo o senhor está igual também né. Ah, é. Eu sei que ele puxou muito a mãe dele. Porque a avó né. Que no caso era a avó da Isolde. Que a avó dele também era assim né. Mesmo jeito. A mãe dele e o meu sogro também. Era muito camarada. É. É que eles eram magrinhos mas coria. Dia todo. É. Mas eu acho que por isso que é magrinho. É que logo depois de meio dia. Eles tinham que dar. Uma cesteada não. Não. Primeiro tratar os pintos. O que que tinha ainda. Ah. Depois se deitava. Depois se deitava um pouquinho. Mas primeiro dava de comer para todo mundo. É. Igual a Isolde. Sim. Eu já falei muitas vezes da. Da. Falecida mãe dele né. Em outros vídeos. Eu já até comentei isso aí. Uma vez. Negócio que. Ela se. Se acidentou uma vez. Aí tu tinha seis. Sete anos. Sete anos. É. Eu acho que era sete. Ela. Imagina. Aí a filha. Dela. Tinha. Recém dois. Aham. E ela. Perdeu o braço na. 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 Tua irmã tinha dois anos. É. No retrilho da trilhadeira. Imagina. Para as crianças. O choque. A mãe perdeu o braço. Ela trancou o braço naquelas trilhadeiras antiga. Que a gente já mostrou para vocês. Ela tem uns dentes dentro. E ela foi tirar o negócio de dentro. Isso foi. Do lado assim. Do retrilho. Sim. Não foi bem na frente no alimento. É. Foi na boca. Na boca. Foi na boca. É que a. Foi esse. Mas não foi totalmente o braço. Não. Não. Naquele tempo. Arrancou um. Um pedaço só aqui. Um pedaço da mão. É. Aí depois. Naquele tempo não tinha muito recurso. Aí levaram para a reserva. Aí tinha esse. O. O. O doutor. O doutor. Ainda estava vivo. E tinha o. Outro que se afogou. O sifert não. O sifert não. Não. O sifert não era aquele tempo. Ah. Como é que era. Eu me lembro. Sim. Era um outro médico. E era três. Aham. Aí eles. Tiraram aqui. Mas depois deu infecção. E aí tiveram que tirar. Tiraram mais um pedaço ainda. Aí. Então por causa de um. De uns dedos. E ele perdeu o braço inteiro. É. É que não tinha. Hoje em dia. Se tu pede três. Tem recurso para eles conseguem. Até às vezes. Botar eles no lugar. Sim. Mas isso foi esmagado. Foi arrancado fora. É. Um pedaço. Aí eu falo muito. Eu me. Eu me lembro dela muito. Muito bem. Eu conheci ela. Muito bem. Eu me admirava dela. E quando tu olhava. Ela assim. Ela capinava gente. Ela tinha. É. Depois era mais ou menos. Até aqui. Assim. É. E ela botava aqui embaixo do braço. Aqui. Com enxada. E ficava capinando. Descascava batata. Com uma mão. Vocês nem. Quem não viu. Não acredita. Tá. Ele aqui. Que foi a mãe dele. Ele pode confirmar. É que nós vendemos leite. Ela tirava leite sozinha. Viu. Eu tinha duas vacas. Que eram bem mancinhas. E ela tirava. Eu botava o banco. Não atava as pernas. Ela tirava. Botava o balde. Nas pernas. No meio das pernas. E tirava o leite dela. Das duas vacas. Das duas vaquinhas. Tinha mais. Tinha mais. E se acontece. Eles fizeram uma mudança. Ele fez um banheiro. Ele fez um banheiro. Para ela. Para ela. Quando ela estava de mais idade. Já. Fez um quarto aqui. Do lado. Para não precisar. Para ser mais. Cômodo para ela. Para ser melhor. Aqui ó. Olha. Perfeita ainda. Linda. É. Muito bonita. Por cima. Nada. Nada. Machucado. Ela é bem. É. Que isso eles. Bem cuidada. Sempre teve pano em cima também. É. Mas. Sempre tinha para jogar carta. Domingos. Ah. Aqui era o lugar dela. Ela gostava de jogar carta. Mas. Ela não jogava. Mas os outros. Como o meu pai. É. A minha visita. Ele jogava carta. Sempre nessa mesa. Aqui era o jogo de carta do Minho. E essa. Aquela cama é dela. Essa cama é dela. Aquilo foi deles. Do casal. Também tem. Do pai e da mãe. É. Isso deve ter também dos anos 50. Deve ser a mesma época de construir essa mesa. Sim. A pior cara. Como eu estava te dizendo. Aquela cama que nós vimos desmontar. Cama de casal. Ah. O visto das camas de hoje. É. Aqui não foi o caso. Mas teve muitos casos. Que tiveram 13, 15, 16 filhos. Então a cama era. Bem juntinha. Não. Mas aí eles fizeram a cama assim. Aí botaram 4, 5 assim. Atravessado. Ah. As crianças. As crianças dormiam assim. Isso era tudo pequeno. Pois é. Mas eles dormiam tão juntinho. Tá. Mas bota assim. E aí não tinha TV naquele tempo. Ainda bem que. Ah. Ele falou uma coisa agora. Que vai ajudar nós bastante. A gente já entrou no assunto. O pessoal já falou. E ainda bem que o senhor falou. E me ajudou a lembrar. A primeira vez. Acho que nós vamos falar isso no vídeo. O pessoal antigamente. Era isso aí ó. É. Tinha muitos filhos. Ah. Tinham 12 camas. Não tinha nem onde botar 12 camas dentro de uma casa. Então o que que eles faziam. Eles compravam a cama de casal que nem essa. E as crianças pequenas dormiam assim ó. Uma do lado da outra. Além de se esquentar. Ou fazia assim. Não sabia dessa. 4 ou 5 numa cama. Ou fazia assim. Uns dormiam com a cabeça pra lá e outros aqui. Isso. Não ficava junto. Que dormiam tipo 2 pro lado e 2 pro outro lado. Tinha esses beliches. Ah. Hoje em dia tem. Tem beliche. É daí fica mais fácil. Um tem 2 em cima. Outra embaixo. Verdade. Ainda bem que ele falou. Eu já queria ter falado. Eu sempre esqueço. Porque eu já escutei mais gente falando isso. Que era a. O costume. Tipo ó. Vamos dizer. Até. Sei lá. 9 anos. Cabe tranquilo aqui atravessado. Então de 1, 2 aninhos. Até os 9 anos. Caberia 1, 2, 3, 4, até 5 de repente. Aqui um do lado do outro. E aquele tempo. Os de 10, 12 anos. Não era tão grande como hoje. É. Hoje já são. Isso mudou muito. Hoje já parece adultos. Sim. Com 10, 12 anos. Verdade. Verdade. Ainda bem que lembrou mesmo. Ó. Os enfeites da mãe. Os quadros. Tudo bem bonito. E isso aqui. Pelo que a gente deduziu. A Isolde vai olhar o vídeo. Eu não. A gente não tem como falar com ela aqui agora. Mas ela deve saber. Mas a Isolde deve saber. Pelo que a gente. Pelo que a gente. Pelo que ele acha. Que esse aqui é o pai da Isolde. É a foto do pai da Isolde. Parecido ele é. Esse aqui é teu irmão. Não? Meus irmãos. Teus irmãos. Como é que é o nome deles? O maior é Guido. E o pequeno é Ingo. E vive ainda? Vive. Eles moram em Camacuã. Ingo e Guido. Ah. Ó. E aqui. São vizinhos. Não. E são primos. Primos. Ildo e Aini Spirin. Ildo e Aini Spirin. É. O Adilson. Talvez não. Não. É que nem de mim. Eles não fizeram foto. Quando pequeno. A primeira foto. Sabe. Quando é que eles fizeram? Quando eu me alistei. Viu só. Então antes disso. Nem existiu. É. Antes eu não. Tu apareceu pro mundo. Não. Não. Mas olha só. Aí que. Olha só. A tua primeira foto. Então quando tu te alistou. É. E aí. A gente explica de novo. Mais uma coisa. Que tinha as fotos. Que o pessoal fazia. Quando moria alguém né. Aham. Fazia foto. As fotos pós morte. Era porque. Porque vamos dizer. Se tivesse acontecido. Alguma coisa contigo. Com 10, 12 anos. Eles não iam ter nenhuma foto tua. Ah não. Aí o que que eles faziam? Daí contratava. Porque eles não faziam foto. Porque era muito caro né. É. Era caro demais. Não. Não tinha dinheiro. Para contratar um fotógrafo. Toda hora. Para tirar foto né. Então. Se tivesse acontecido. Alguma coisa contigo. Eles faziam a foto depois. Isso. Assim que apareceu. Essas fotos pós morte também né. Isso a gente já explicou. A gente vê aqui embaixo. No cemitério. Quantas. Crianças assim. Moreram. Não tem foto. Nem tem foto. Por que? Porque não tinha. E as vezes. Não tinha nem dinheiro. Para fazer a foto depois também. Porque o fotógrafo tinha que vir aqui né. De Pelotas. De Rio Grande. E o cara cobrava quanto. Para vir lá. Para fazer uma foto. Até hoje. Não sairia. Não daria certo né. Aí aqui ele tem. Umas coisas antigas ó. Aí aqui eu vi ó. Um carrão aí. Deve ser o objetivo né. Era o sonho né. Olha. Ah. Acho que uma revendedora. Alguém que vendeu caro. Deixou uma venda. Farmácia Unidos aqui ó. É. Essa é de uma farmácia ó. Elétrica Schneid. De Nelcy Bubu Schneid. Ano de 2003. Esse aqui é de 2001. E aqui eu tava olhando antes ó. Olha o que que ele tem aqui. Bem conservado ó. Vinole. Vamos ver. Da máquina de costura Elgin. Bem conservado também. Ano de fabricação 1994. E validade de 1994. Ano que vem. Essa lá vai fazer 30 anos. 30 anos. E já tinha código de barras. Eu até achei que nem tinha tanto ó. Aí até o valor que custou. 1180 cruzeiros provavelmente. Ou cruzar. Era caro hein. E aqui tem. Ele falou que tem as moedas dentro. Tem moedas. Para abrir. Ah. Tem que buscar uma coisa para abrir. Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu tenho um negócio que dá para. Não. Acho que é uma faca. Talvez uma faquinha. É. Para nós abrir e ver essas moedas antigas. Que que são. Arbino Krieger. Olha a família. Olha. Isso é o pai né. É. Olha essa térmica nova. Vamos ver os teus ouro. Tem de ouro junto? Nem sei né. Aqui. Não. Nem são muito antigos. Não. Mas deve ser antes de dois mil. Sim. Não. São tudo mais novos. Olha. Aqui tem. Opa. Uma aqui que é mais antiga. Essas aqui são tudo mais novas. Centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. É. Aqui em 1980. 88. Essa aqui que é mais antiga. Agora a data. Não dá para ver. Não. É que ele está. Ela está. Por tanto tempo que está dentro ali. Aqui. Reis. 500 Reis. Centenário da Independência. 1922. 1922. 1922. Esse aqui. Olha. Uma foto antiga. 1922. Esse ali. Ah. Ali tem naqueles calendários antigos também. É. Que era. Era dos comércios antigos. Vida. Em alto relevo. Um. Ah. Um. 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 Não vai dormir, e esse é o meu ala, oh, eram três irmãos, aqui, isso aqui é o pai e a mãe do pai, do teu pai, é, e aqui, eram três filhos, e duas filhas, e aquele, um, acho que, não tá aqui, ou nasceu depois, o que que foi? O homem nasceu depois, é, é, só tem dois, agora eu não sei quem é o pai desses dois, o teu pai é um deles, é, ou se o teu pai era o mais novo, ele não tava ali, não, é, o pai era o mais velho, mais velho, não, ele era mais velho, que a guria era mais velho, uma, tá, então era a guria, e esse é teu pai, então, porque ele é mais, esse aqui é mais velho que esse, né, porque tem tamanho diferente, depois vinha os outros, aí esse menino, aí é uma menina, e depois então veio mais um menino novo, o mais novo era o menino, era, tá, então, o mais novo não tava aí, ele deve ter, essa aqui deve ter o que, uns três anos, Pois é, quatro talvez, eram diferentes, então tá aí, teu avô e tua avó, então, qual é o nome deles? Augusto, Augusto Krueger, e a Anna Krueger, Anna Krueger, ah, e o, se escreve Krueger, só que é com, é com U, né, Krueger, na verdade, são dois I com dois pontinhos, por isso que é Krueger, Krueger, É, não é U, é Krueger, é, é dois, é dois I, não era o outro lado, não, era, sempre, a maioria escrevia um U, assim, Krueger, sim, mas, na verdade, é dois I, dois I com um pontinho, ah, é dois Krueger, é Krueger, né, tu faz Krueger, e depois o I aumenta no outro, ろ que, Finally, ir議, aí, aí sa obrovê, em J eric試im, que enfim, gente, Sacramentки e esse aqui, da mãe também era Augusto chakra, heinrich Federn, fotógrafo heinrichrid férder, seriam Henrique Federn ethno ela parece o pai o pai do Miltoních rep Wickups que é Mietta e eu acho é que ela é o avô ainda, Acho que era o avô. Deve ter sido. Heinrich Faden, o nome do fotógrafo foi aqui embaixo. Isso até um dia teve que perguntar. Eu queria pegar esse calendário para mostrar aqui. Isso é uma coisa que é difícil hoje em dia ter ainda. Só não queria derrubar nada do hotel. Isso eu não sei. Olha isso aí. Por que isso às vezes foi guardado e vai ficando... 365 dias de felicidades deseja ao decorrer do ano de 1943 a padaria Nova Boa Vista de Valdemar Witt. Boa Vista. Boa Vista é o interior aqui do município também. Hoje é um bairrozinho pequeno digamos assim. E é em alto relevo gente. Isso aqui não é só um desenho. É em alto relevo. Muito bonito. E esse aqui é um brinquedo. Esse cavalinho é um brinquedo antigo que está ali. Aí o bibelô obviamente né. Caixa de remédio da mãe dele. Uma caixinha de remédio antigo. As manteiga né. o relógio que antes estava funcionando né. Mas agora passou a hora. Passou a hora provavelmente. Ali a boneca de porcelana. Despertador funcionando. Despertador funcionando. Desperta em cima ó. Ele parou. O cara tanto com a preguiça e aquilo ali te acorda. Mais uma manteiga lá. A vontade de grudar contra a parede. Despertador os pinatas. Eles estão descançando. É. Dá um susto né. Ele disse. Imagina de madrugada isso aí tocar assim. Dá um susto né. Olha esse aqui ó. Isso aqui tá funcionando né. Ah mas isso é bem antigo também. Bem antigo. É porque isso aqui é só de levar água quente assim. Não tem esse. Para despejar ó. Por isso que é dos bem antigos ó. Bem antigo ó. É. E bota antigo nisso. Porque isso aqui. Agora não tem mais. Tem já com os ditos. Isso é só. Eu acho que mais era levar. Pra parar antigo também. Tem uma lixa até. Ah. Sabe. Aquilo ali. Se tu bota um despertador na porta. Ah mas sim. O que faz barulho ainda. Tem uma panela? Sim. Aqui ali tinha umas fotos. Mas nós podemos olhar um álbum depois. Ah sim. Botar. É daí tem as fotos em cima. Eu mostrei. Vamos aqui onde era. Tem a máquina de costura da mãe dele. E ela tá nova. E ele usa ainda. Ele disse que quando. Como a mãe dele só tinha um braço. Então ele aprendeu a costurar com ela. Aqui é a cama da mãe dele. E essa aqui é a máquina de costura ó. A tampa tá nova. Tá inteira. E olha a máquina de costura gente. E ela funciona direitinho. Funciona. 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 Ó. Tu gira aqui ó. Ó. Aqui tem que pegar aqui. Engata aqui ó. Agora não engatou. Não solta mais. E aí tu gira. Ó. Faz a volta. É assim. Ó. Aí aqui pra tirar. Tem que apertar ali embaixo. Né. Peraí como é que ele vai. Tem que puxar. Puxar o pino. Puxar o pino. E aí ele. Puxar o pino. E botar pra cá. Pra poder botar a caixa em cima. Aqui tem os apetrechos. Aqui tem os apetrechos. Ó. Tem um manual de instruções ali. Né. Os apetrechos ali. Aqui tem dentro ó. Olha ali ó. É tipo um coisinha ali ó. Que vai. Eu não me lembro como é que é o nome disso agora. Isso deve ter nome. Isso tem um nome diferente. Mas eu nunca me lembro. É muita coisa pra se lembrar. A madeira toda. Ela tá inteirinha. Chefe. Chefe. E aí. E aí. E aí. E aí. Ele usa. Ele usa. Aqui tem mais ó. Uma mesa. E aí. Essa aqui. Essa aqui é antiga também. Ah é. Mas nem tanto mano. É. Mas já. Já tem os seus. Seus olhinhos né. Não é tanto né. É que. Tem coisas que a gente não pode chamar de antigo. Porque chega na idade da gente né. É. Aí não dá pra chamar de antigo. É. Olha aqui ó. Esse é o armário das coisas do teu pai e tua mãe né. É. Sempre tinha. Antigamente eles usavam as gravatas. Gravatas. Depois nunca mais né. Não. Bem antigamente se usava muita gravata né. Sim. Quando eles ia pro casamento tinha que usar. Todo mundo usava. O casal usava. É né. É. O casal usava. Sim. Isso aqui é uma feminina né. É. Isso é. Isso aqui na verdade é um tipo aquele cintinho né. Isso aqui acho que é. Quando nós fomos confirmado. O que que é. Acho que sim. Foi. Esse aqui. Ah. Sim sim. Porque essa é diferente. Ela já vinha com o nó pronto. Ela só encaixava ali. Encaixava. Aqui em cima. É. Ah. Tudo. Muito legal. Aí tem os. Olha as roupas chiques ó. É. Aquilo ainda. Os vestidos da mãe. Que ela tinha. Ficou. É. Uma parte. Só que agora aqueles vestidos. Tem um braço. Tinha camiseta. E se eu. Levei tudo lá. Para a saleia. Ela queria levar isso. Para um lugar. Para a doação. Ah. Muito bom. Muita coisa foi. Foi doada então. Isso é muito bom. Tem muitos lugares. Tinha calça. Aquilo aí. Muitos lugares também. Está tudo tirado. Sim. Uma roupas boa. Aqui também tinha. Como. Então. Eu já disse. De repente. Nem ia feitar. Como o Ismael. Aqui. Aqui. Eles dependiam. As vezes. Tu ia de repente. Ah. Doar isso. Para eles. Eles nem iam. A casa. Aqui é. Aqui é. O sapato. Da mãe. Da mãe. Da mãe. Ficou ali. Aqui ó. Ali tem. De coisa de natal. É. Aqui tem uma coisa de natal ainda. Que ela sempre fazia. Ela sempre fazia. As bolinhas de vidro. É. Agora ficou tudo. Caraca. Está ali ainda. Ela usava agora ainda. É. Quanto tempo ela é falecida? Ah. Faz agora em novembro. Vai fazer dois anos. Dois anos. Depois ela teve três anos de cama. Mas enquanto ela podia. Ela arrumava ainda o pinheiro. Sim. Nós sempre. Nós tinha pinheiro aqui. Nós cortava um. Um pé pequeno assim. Aham. Aí botava ali na sala. Aí ela enfeitava. Isso que tem que ser. Mas está certo. Sim. Era um dois dias antes. Era sagrado. É. Nós. Tinha. Aí ela sempre. Pé do natal. Aí quebrava aqueles. Como é que se chama. Aquelas bolinhas. Aquelas de vidro assim. Sim. Mas se ela ia para São Lourenço. Em dezembro. Aí ela sempre trazia. Umas duas ou três. Ela trazia. Para substituir. É. Porque ano passado. Algumas quebrou. Ah. Ela já sabia. Aqui tem bastante. Coisas. Eu. Eu até nem me lembro. Tudo. O que que podia ser. Fotos. Isso aqui é. O último. Ali está tua mãe. É. Não tem o braço. Tem o rosto de uma pessoa bem boa. Camacona. Aquele é o neto. De Camacona. Isso aqui. Esse é o pai e a mãe. É. Isso foi um. O filho desse aqui. Que casou. Aham. Agora. Noiva. Eles eram. Eles eram. Padrinhos do noivo. Aham. Não. Mas não quer dizer também. É. Aqui. Isso aqui. Meu irmão. Uma vez eles tiveram aqui. Com música. E os gurias. Que tiraram foto. E o cachorro. Também acompanhou a dançar. O cachorro dançando junto. É. Aqui já a máquina. Máquina de foto. Já era mais comum. Ah. Essas. Aqui. Não. Essas. São todas. Mais. Mais novas. Só que. Antiga. Não. Isso aqui. Aqui. Por baixo. Tem as antigas. Aí. A mesma foto. É. Aquilo é. Meus irmãos. Esse é o Chico. Que comprou as terras lá. Meu sogro. Aí ó. Esse comprou as terras. Esse comprou as terras. Do. Pai. Mãe. Isso. Isso aí. Ó. A casa tava abandonada. Agora já não tá mais. Não. Viu só. O pessoal às vezes diz. Mas por que que abandona. É. Às vezes é uma transição gente. Aquilo lá é a mãe. Aquilo é o neto mais velho. Que casou. Ah. Isso aqui sou eu. Aham. Então os parentes também ainda. Ah. Quem é? A Isódia e a Bisla. Tem em casa também? Tem. Ah. A Isódia é pequenininha ou não? A mais grande? A maior é a Isódia. Ah. Olha só. E essa foto de quem? Tu sabe quem é? Ó o amorzinho da Ed. Ah. Isso é minha prima. Cara. Se essa foto não foi batida no mesmo lugar. Essa deve ter minha idade. É. Então isso é a mulher do Alvino Borgo no cristal. Que é a do Cruz. Porque eu tenho uma foto assim igual. Eu trouxe ali aquela foto e coisa. No mesmo lugar. É. Isso aqui é a irmã do Leomar aqui. É. 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 Ah. Agora onde é que estava essa foto que tu filmou antes? Não. Aqui não estava. O pai ali estava no casamento. É. Era esse que... Esse casamento. É. Há muitas lembranças agora, né? É a mãe. Isso aqui é a mãe. Isso aqui é a minha irmã. Aham. Aquilo é meu irmão. E aquilo sou eu. Eu sou a família. Ah. Mas falta um irmão aqui. Aqui embaixo tinha mais. Uma antiga isso quer dizer. Não era, mas eles são todas mais. Mais nova já. É. Aqui é meu irmão com a mulher dele e a avó. Com a esposa. É. Aqui. Ah. Essa é a clássica dos anos 70. Ah, é. Olha a roupa. Olha a roupa dos anos 70. Isso aqui é a minha irmã. 70, 80. Ela sempre goza hoje ainda. Não tinha outra roupa para colocar. Tinha só roupa. Tadinha. Mas ela está chique ali, né? Não tinha muita, mas a que tinha estava chique, né? Tinha isso aí. Aham. Ó. E aqui, quem são essas duas? Isso aqui são... Da vizinha? É, que vizinha aqui era empregado. É? Da venda aqui, é. Ah, trabalhava na venda. É. Aí eles foram tudo no casamento e tiraram uma foto junto. Sim, sim. Era companheiro, assim, de domingo. Sim, os amigos. Ah. Aham. Quem é? Aham. Isso é tudo? Ah, aqui sim. Aham. E aquele? Aham. Está ali? Aham. Isso aqui é da minha filha. Aham. Do meu irmão. Aham. Aham. Aqui... Ele sempre vinha ainda em casa. Aham. A turma toda. É. Aí sempre o aniversário da mãe. Aham. Vinha todo mundo. Aqui também. Aqui acho que ela fez 80 anos. Com quantos anos ela faleceu? 90... Quase 91. 91 quase. Aham. Olha só. Isso é o bisneto da avó então. Bisneto. O mais velho. 2013. Ah. Isso é tudo. Isso é o neto da avó. Neta. É. 15 anos. 15 anos. É. Isso aqui é numa festa de aniversário também da avó. O churrasco. É. Ou a cerveja. Não é isso aqui. Maionese. Salada de cebola e tomate. Repolho. Porta bateu. É. Começa a bater as portas. Isso aqui. Isso aqui é 25 anos de casado. O convite só. Aham. Minha irmã. Aham. A tua irmã. Aham. Isso aqui foi... Eu vou ter que... Também. Esse aqui é o irmão do pai que ficou com os avôs em casa. É? É. O pessoal antigo tinha tudo... O rosto bem marcante assim né. Aham. É. Sei lá. Parecia um... Sempre meio bravo assim né. Mas... Acho que não era o caso né. Mas... Isso aqui é... A... A... Meta. Meta. A avó era chique né. Essa aqui é a última que ela se formou. E a vó tava em todas também né. Aham. Sempre... A vó sempre... Ela tava em todas também né. A vó sempre... Qualquer festa ela tava junto. Ela era parceirice. Aham. Só que agora o último tempo quando deu aquele problema de saúde que ela ficou acamada. É. Senão ela... Tava em todas. Ah... Isso aqui é uma propriedade. É a casa de vocês? É. É. Essa é a casa que a gente tá filmando ó. Só que de cima. E essas fotos tu não tem como... Aumentar assim. Tu quer... Mandar ela pra... Fazer uma foto grande por causa desse risco. Por causa dos riscos. Eles já fazem isso... Não. Mas tem outra ali. Mas... Tem maior. Não. Maior não. É. É. Isso também. Acho que foi já uma vez. Passado ali. Aham. Ah. Isso aqui é o bisneto dela então. Tá bom. Mas aqui tinha outra embaixo. Aqui. Ah. Isso né? Nem... Aquele falta. Isso aqui é... A sobrinha lá tiraram uma foto de uma pedra aqui embaixo. É? Ah. Olha o tamanho da pedra. É. Talvez ela existe ainda ou não? Existe. Não apareceu ainda. Não. A pedra não. Isso aí senão... Você sabe o que é que falava? Daqui aos milhões de anos vai estar lá ainda né? Mas é isso aí. Vamos... Vamos mostrar as outras coisas antigas ali. Acho que as fotos foi tudo. Se não vai terminar com a segunda bateria. Se não vai terminar mais uma bateria. Agora fizemos bagunça aí. Ah. Eu vou arrumar depois. Vamos passar por aqui. Aqui tem um baú que eu vi. Esse baú é antigo né? Ah é. Isso acho que é a mesma idade da cama e da mesa. Da cama. Eu acho que eles faziam tudo junto. A mesa, um baú. Aquilo é... A cama, armário. Não. Isso é... Parte... Pode abrir. Ali tem umas coisas velhas aqui. Ah... Tem aí no compartimento. A mãe... A mãe do pai era Westfall. Ah. E o pai dela que fazia isso. Ele fabricou... Ele provavelmente fez as cadeiras também. Aquilo eu não sei quem fez. Mas ali nos cantos não usaram o prego. Sim. Tudo encaixa. Claro. Isso aqui é interessante. Aqui é a... Tudo encaixa. Eu já disse antes. A janela e as portas ele fez tudo lá nas casas. Tudo pronto. Fechou tudo pronto. Depois aqui é só encaixar tudo. Aí aqui é a coisa mais nova né? Aqui nós encontramos essas... Uma cisterna ó. Tá abandonada também. Ela tem um furo. É. Tá ali a agente. Hã? Ela disse que... Ele disse que arachou e... Arachou. Ela tem um furo. Então não fica mais... Tem um metro de água né? Mas não fica mais cheia né? Aqui tem um... Um... Um loceiro ó. Isso aqui é o... O armário de pão na verdade né? É. O brocha né? É. Isso aí sempre guardava. As coisas tudo ó. Pão guardado aqui dentro. As loças também. Só tem coisa vazia. Só tem coisa vazia né? Não tem mais nada. Nada cheio. Não. Isso aí tudo fica assim. Mas alguma coisa tá cheia aí. Mas tem. Tem coisa legal aí ó. Ó o pratinho. O pratinho de... Agatha antigo ó. Pratinho de Agatha. Sempre tem alguma coisa que é legal. Ó tem mais uma travessa ó. Doutor Moreira. Aqui tem mais um pratinho. Aqui tá em uso aí meus pratinho de Agatha. A maioria já nem tem mais já. É. Às vezes a gente usa assim umas coisas. Que nem tudo tá vazio alemão. Olha só essa cobra aqui em cima. É uma cobra pendurada aí. Viu? Mas por que que ela tá pendurada aqui? Ah. Fazem fogo aqui embaixo pra ela secar. Aí fica secando a linguiça ali. Fica secando a linguiça. Ah. Viu só? E essa mecânica aí aqui? Esse é do... Daniel. Do nosso amigo lá que nós filmamos a casa do parente dele lá também. Do nosso amigo. Ó. Sobrenome do lá é até formoso né? É. É. Não é fraco não. Ah então. Aqui ele mudou né? Porque aqui tinha... Antigamente aqui era fechado né? Ah sim. Eu me lembro quando ele estava aqui ainda... A irmã dele já era casada mas morava aqui junto com eles. Aí a falecida mãe dele tudo... Todos eles eram vivos aí. Aí que nós estava aqui dentro... Almoçando e jantando. Café. E nós parávamos e nós trabalhávamos de pedreiro. Fizemos tudo aí. Ah. Tu chegou a trabalhar pra eles de pedreiro? Sim senhor. Aqui tem mais um armáriozinho. Que também é antigo ó. 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 Posso abrir? Ó. Ó as louças ó. Termurei também. Isso ainda é tradição ó. As colorex. As xícaras bonitas ó. Essas aqui são bem antigas ó. Muito bom. Os platinhos, os pires daquelas xícaras também. E esse armáriozinho eu achei bonito. Ele não é tão antigo. Mas eu achei ele bonito. Até pela cor né. Se fosse vermelho eu acho que era mais bonito. Azul e branco. Olha gente. Azul, branco e preto. Essa é mais bonita que a primeira vez. Ah mas hoje a noite eu não sei. É. Foi feio ontem. Que que aconteceu hoje a noite? Como é que por jogo? Estamos atropelados. Ah tá. Eu não sei. Aí é que tem. Aí o pessoal me pergunta. Ah e o banheiro? Não tinha banheiro na casa? Ah. Mas é que a gente não. Antigamente não tinha né. Não. Mas depois foi feito aqui. Aqui é uma garagem. Hoje banheiro. Ah é lá no cantinho do lado do baú. Que tu tinha feito só um vaso pra tua mãe. Pra não precisar sair aqui fora de noite né. Ah. E no fim a mãe. Ele tentou o máximo evitar que a mãe dele não fosse pra fora. E no fim ela ainda foi lá fora e ainda caiu né. Tu sabe. Se machucou. Eu vi muito vocês fazendo vídeo lá pra cima. Lá também o pessoal. Eu quero mandar um grande abraço pra toda aquela galera de lá. Vocês falaram que antigamente lá não tinha banheiro. Era as Cafunga. Capunga. 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 E só escuta. Mas eu me lembro que aqui na volta nessas lindonesas nem todos tinham. Capunga. Não. A maioria tinha um mato de banana. Ah é. A bananeira as folhas quando chegava perto. Eu me lembro. Eu não nego. As folhas faziam assim e quando vê elas se torciam. Para de se esconder atrás de mim. É feia pegada né. O banheiro é aqui. O banheiro ali né. Ah mas isso já é mais novo né. É. Eu vi aqui o forno de pão. É. E funciona. É. Funciona mas agora eu não faço mais. Eu vi esse ó. Ah é. Aquele é antigo ainda. Esse é antigo né. Aqui. Era junto aqui com o banheiro. Ah. Essa peça era junto. Ah essa peça era junto com o banheiro. Ah aqui também tem coisa antiga ó. Olha aqui ó. Pra botar o sabonete né. Isso tinha dentro de casa. Sim. Ah aqui o sabonete. Aí aqui a bacia era assim mas era branca normalmente né. Ah aqui ó. Olha o vidro. Aqui hoje tem ração dentro. Os gatos. Ração dos gatos ó. Olha o vidro. Antigamente tinha bala ó. Bala dentro. Era antigamente? É. Ah que alegria né. Olha aqui. Eu enxergo as coisas de longe ó. Ó. Uma. Uma. Canequinha. Uma canequinha. E um açucareiro azul ó. Olha aí. Um açucareiro azul. É os bule mas são de alumínio né. É. Eu já gosto desses de ágata né. Aí é tudo coisa mais nova né. Ah. É aquele. Esse. Outro deve ser antigo. Só que ele tá virado agora. Esse era pendurado por aqui né. E aí era a linguiça pendurada lá né. Isso. Toicinho. Toicinho. Ah olha aqui ó. Olha o que que tem aqui. Aí. Ah. O pote. O pote de. De. É. Era a chuminha. Antigamente era dentro. Tá inteiro ó. Ah. Vocês faziam carne. Carne na lata. Vocês faziam ali dentro. Aquela carne de. Isso. É. Na banha. É. E nesses vidros grandes também. Ah. Ali. Não tinha freezer. Sim. Porque há. Muitos faziam nas latas. Vocês faziam dentro desses. As latas sempre enferrugem por causa do sal. Por causa do sal né. Então vocês faziam dentro daqueles potes lá. E das. É. Interessante. Alemão. Um troço interessante. Acho que tu já fez mais de mil vídeos e coisa. Nunca mostrou um troço interessante como esse. É. Então. O freezer. A geladeira tá lá dentro. Mas tem gente que não gosta de tomar cerveja muito gelada. Aham. Então. Aqui tu fazia o churrasco. Aqui tu fazia o pão. E aqui tu podia esquentar a cerveja. Esquentar. Ah. Olha que lugarzinho pra. É. Aqui é pra guardar a bagunça dele. Eu acho que antes ele viu que a gente ia chegar. Ele ligeiro recolheu as latas e botou lá dentro. Não. Eu nem me lembrei. Eu queria tirar tudo. Mas fica legal assim. Ah. Eu até achei que o pão era aqui em cima. Mas é ali o pão né. Isso é mais bonito que botar aqui dentro que tá tirado. Na rua. É. Na rua tá. Na rua tá. Na rua tá. Tudo que é coisa. Sacola plástica. As galinhas. Pois é Matheus. Isso é o certo. E essa árvore grande. O ciclone derrubou? É. Tudo por cima da mangueira. Destruiu. Destruiu a mangueira ali. Do gado. Eucalipto gigante. Que nem aquele. Vocês estão vendo que estão deitados aqui. Derrubou. Tem outro lá. Isso tem vários. Tem vários caídos. Eu disse no outro vídeo. Olha ali. Olha o que que tá pendurado ali. Esse é quase um crime né. Ele tá pendurado aqui. Um bule ó. Olha a leiteirinha. Olha só. Ele é a junta. E a tampa dele. Ele tá furado. Já foi plantado flor dentro provavelmente. Milhares de árvores caíram. Milhares de árvores caíram. Aqui tem um traçador. Olha o serrote aquele traçador. Aqui tem outro serrote. Bacia de água tá mais. Ela tá furada. Foi consertada. Olha do jeito que foi consertado. Sempre era fechada com alguma coisa. Pra botar alguma coisa dentro ainda. Cadê a tampa desse bule? Ah não sei onde. Não existe mais. Não. Tem um machuquinho. Olha ali. Tem aquele. Depósito dela. Ah é. Daquelas. Ah a concha. Aquele eu usei pra tirar a tinta dos baulos ali. Ah e aí ficou branco. Aqui não tinha. Olha a hortinha dele ó. Diz que o homem não é caprichoso. Olha o caprichoso. Tem que capinar um pouco. Não. Não adianta capirar. Tem um pouco disso. Isso é só replantar. Não. Tirar aí e botar no balde e levar pra fora. Só assim mesmo. Senão tu só replanta ele. Porque ele pega logo. Aqui tem um parerol de uva. As árvores frutíferas. Tudo ao redor. Aqui tem um galo escondido dentro com as galinhas. Acho né. É que aquele eu nunca soltei dentro de que ele. As galinhas. E aconteceu quando é que foi segunda. Ou se foi domingo. E uma galinha botou o ovo. E um galo não voa pra cima. E passou por cima de mim. E foi até aqui em cima. Depois não achei mais. Eu não sei onde. Sumiu o galo. Sumiu. Ué. É difícil. Mas daqui a pouco ele vai vir né. Não. Ele vai ter. Foi pra panela do vizinho. Do vizinho. Olha. 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 Tem mais. Olha aqui fez bagunça. Olha só que tanta árvore caída gente. Olha. Tem várias árvores arrancadas ali. Olha aqui. Olha o tamanho das árvores caíram gente. Só essas figueiras que não caem mesmo. Mas fez muita bagunça. Mas olha o lugar bonito aqui. Tem um açude lá. Olha que lugar bonito. Umas pedras grandes. Pessoal. Acho que era isso né. Era isso aí. É isso aí. Obrigado por. Deixar a gente filmar. Obrigado por participar. Ficou. Bem bom. Ainda olhamos bastante foto. Muita história. É o que o pessoal gosta. Das histórias de antigamente. Coisas antigas. E a casa antiga. Então. Não esqueça de se inscrever no canal né. Né. Deixar aquele super like. Pra não esqueça aí. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.